Por causa das mortes na pandemia, o número de inventários quase dobrou no ano passado e as despesas com toda aquela papelada podem levar a uma perda de até 30% do patrimônio. Uma parte considerável, né? Mas existem alternativas para deixar os bens sem que os herdeiros tenham que arcar com esse custo tão alto do inventário. A cunhada do seu Antônio morreu no ano passado e é ele que está cuidando do inventário. É um levantamento de todos os bens para que eles passem para os herdeiros. Um processo caro e burocrático. Você tem que ter o documento dos herdeiros. Esses documentos têm que ser atualizados. Por exemplo, certidão de casamento, aí você tem que ir no cartório, tirar certidão de nascimento. Então você tem vários documentos que são exigidos que precisam, que pedem a sua validade. Tem que ser atualizado toda vez, entendeu? Tem muitos brasileiros enfrentando essa maratona da partilha de bens. O número de inventários no ano passado aumentou 40% em relação a 2020. Um crescimento recorde, reflexo da pandemia. Foram as mortes pela Covid-19. Segundo este advogado, apesar de tradicionalmente os brasileiros ainda optarem por tratar de divisão de bens só depois da morte, existe um caminho mais simples e barato, que é o planejamento sucessório, em uma modalidade chamada de holding familiar. A pessoa cria uma espécie de empresa para administrar os bens da família. Todos os integrantes passam a ter cotas, como se fosse uma sociedade. O dono controla tudo até a morte. Depois disso, cada um dos herdeiros passa a administrar a sua parte. Muito embora eles façam essa doação em vida para os filhos, das cotas, da empresa dentro da qual está todo o patrimônio da família, eles se mantêm no controle de tudo enquanto eles forem vivos. De modo que o dia que eles vierem a faltar, o dia que eles vierem a falecer, extingue-se essas cláusulas, essa cláusula de usufruto, e os filhos passam a deter de maneira plena essas cotas. O especialista em planejamento sucessório afirma que, além de menos burocrático, tem menos custos, porque elimina a necessidade de um inventário, que é obrigatório, inclusive em casos de testamentos. Essa perda patrimonial pode variar de 16% até 30% num processo de inventário comum, sendo que numa holding familiar esse custo cai para 3%, 4%, fazendo em vida. É um planejamento que você faz em vida e você evita o inventário.